Bíblia Aberta, Cartilha de Oração Um olho que é ferido deixa cair lágrimas Um coração que é ferido deixa aparecer os seus sentimentos Que poético, né? Olha que lindo, gente, presta atenção O olho que é ferido deixa cair lágrimas O coração que é ferido deixa aparecer seus sentimentos Quando se joga uma pedra, os passarinhos vão embora Quando se critica um amigo, a amizade desaparece Mesmo que você tenha pegado a sua espada para atacar um amigo Não perca a esperança Pois ainda existe um jeito de voltar atrás Nossa, e aqui você pode colocar a palavra amizade Você pode colocar família O que você quiser Aqui tem tudo a ver Com o que nosso senhor começou falando lá no início Não cometerás adultério Não tem nada a ver, pá, tem sim Tem sim Que não haja lugar para a traição Que não haja lugar para adultério Que não haja lugar entre o casal para a mentira O coração ferido deixa aparecer seus sentimentos Assim, como no olho que é ferido deixa cair lágrimas Se você joga uma pedra Os passarinhos vão embora Quando você critica um amigo Eu diria Não uma crítica positiva Que a crítica é negativa Destrutiva Um amigo, alguém que você tem próximo Amizade desaparece Aí vem o texto Mesmo que você já tenha pego a espada Contra teu amigo Ainda é tempo De voltar atrás Se você criticar um amigo Não se preocupe Pois é possível que vocês dois Acabem sendo amigos de novo Se você tiver um amigo pobre Ganha confiança dele E se ele ficar rico Aí você se alegrará com ele Fique do lado do seu amigo Quando estiver passando dificuldades Se é que você quer ganhar alguma coisa dele Quando ele ficar bem de vida Primeiro aparece a fumaça Depois aparece o fogo Primeiro vem os insultos Depois a violência Nossa E a mais pura verdade Olha para as brigas dentro de casa Olha para as brigas Olha para os bate-bocas Deus o livre É levantar a mão contra alguém Mas existe muito Muito Muita violência doméstica Mas pode perceber Primeiro vem a fumaça E logo depois vem o fogo Primeiro começa os insultos E depois vem a violência Então Por que na hora você não recua? Se você sabe que depois da fumaça Vem o fogo Por que não segurar? Na hora que começam os insultos Por que não se controlar? Se dos insultos vem a violência Não precisa ser braçal Pode ser verbal Mas não deixa de ser violência Não terei medo de proteger um amigo Nem tentarei me esconder dele Mas se for por causa dele Que eu passar alguma dificuldade Todos os que souberem disso Se afastarão dele Se pergunte Como tem sido o relacionamento Dentro de casa Ou com seus amigos Ou com seus vizinhos O coração ferido Deixa aparecer seus sentimentos Crítica Leve embora uma amizade Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal E envie para o seu amigo ou familiar Que precisa de conselhos espirituais Evangelizar? É preciso O que é isso? A CIDADE NO BRASIL